Esse é o Decar da Clero, definitivamente. Porra, mano, que raiva! Nossa, queridíssima Clero soltou o seu mais novo disco. Vamos ver. Lembrando, ingressos dos 5 bandas aqui, ó, links na descrição. Já estamos no segundo lote, depois tem mais um lote. Então depois, mano, já era. Então vai lá, já ganhando o seu ingresso. Links aqui na descrição. Então é isso, te vejo lá, dia 31 do 8, na Casa Rocomboa. Primeira música chamada... Nomad. Bonita, bonita, bonita a primeira faixa. Olha, não falei muito nessa primeira música, mas eu gostei, assim. Uma bela de uma música ali, dou um oitão, assim. Sexy to someone. Parece que ela tá usando um efeito na voz, mas... Não consegui identificar. Bem legal essa faixa. É um jeito tímido de cantar, parece, tá ligado? Mas sempre teve meio que essa vibe. Bem boa essa faixa. Achei melhor que a que começa o disco. Gostei bastante do instrumental. Second nature. Paixão ali, ó. Gostei muito dessas orquestras de clássica que ela tem colocado nesse disco. Tá bem legal. Tá vendo esse violino? Quase um Man I Trust to Vibes, mas não é, tá ligado? Eu sinto coisas similares. Bem boa essa faixa. Às vezes eu não consegui identificar o que ela tá cantando, tá ligado? Viradinha. Eu tô achando um disco muito... Vibe usando 60. Legal. Bem legal. Foda essa faixa. Tá, tô falando dessas três primeiras faixas. Tem mais da metade do disco ainda pra ouvir. Mas você vê claramente esse amadurecimento, mano. Segue o baile. Slow Dance. Tipo, esse disco me dá a impressão não só de amadurecimento dela, mas de uma nova roupagem da Clero. De, tipo assim, de mostrar que... Talvez ela queira sair desse lado. Às vezes de mostrar algo mais... A capa do disco já mostra um outro lado dela, que talvez a gente não tenha visto. Esse lado, talvez, de... Pô, eu estou ficando mais velha. Estou querendo fazer outras coisas, saca? De querer sair desse lado... Fofo, pop. Que ainda tem, mas assim, mostra um lado tipo assim... Cara, eu sou muito mais isso do que vocês acham, saca? É, acho que agora ela quer mostrar um lado mais maduro, mulher... Um pouco mais experiente, assim, saca? Mas parece que ela tá querendo mostrar um som mais... Mais elaborado, um som mais sofisticado, vamos colocar assim, sabe? Faz jus ao nome do disco, que é Charm, tá ligado? Dá pra enxergar um pouco isso já nesse começo desse disco. É meio que como se fosse um The Car... Trunk in the Bass Hotel em Cassino, da Clero, assim, sabe? Beleza, fiz esses trampos aqui, mas eu também posso fazer isso aqui, saca? Enfim, tem muito disco, mas deu pra sacar isso nessas quatro primeiras faixas. Foda, bem foda, bem foda. Caralho. Vibes, Alice Fibilu, Man I Trust. Tá ligado? Muito bom, mano. Muito bom mesmo. É meio King Gizzard até... Mindhide Club. Quando eu falo King Gizzard, não digo sonoramente, mas alguns elementos meio flautas, psicodélicos, coisas do tipo, que já tiveram ali em discos do King Gizzard que me lembra, saca? Thank you! É a quinta faixa do álbum. Bem legal. Foda! Pô, melhorou muito a faixa. Tem esse lado meio Demarias também, tá ligado? Essa flautinha me lembra muito King Gizzard, velho. Não tem como. Muito boa essa última faixa. Sexta faixa. Terrapin, 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 terrapin. Foda, hein? Bem Demarias essa faixa. Tá muito bonito esse disco, mano. Vai tomar no cu, velho. Muito foda. Esse é o The Car da Clero. Definitivamente. É o Tranquility Bass Rotein Cassino da Clero. Foda. Muito foda, mano. Foda. Caralho! Nossa, essa faixa é... Muito foda essa faixa, velho. Linda. Olha isso. Caralho! Porra. Pá, faixona, faixona. O melhor disco até agora é essa, terrapin. Juna! Festival não funcionaria, eu acho. Tem que ser uma parada mais minimalista. Uau! Não esperava mesmo. Muito legal essa faixa. Caralho! Clero! Puta que pariu! Caralho! Porra, mano! Que raiva! Porra, disco foda! Nossa! Caralho! Até agora tá muito foda, velho. Add Up To My Love, oitava faixa. Disco ali tá pra acabar. Essa mais animadinha, mais vibes, mais popzinha. Tipo, essa faixa não tava tão... Aí, ela dá uma crescida, tá ligado? Não tava botando muito fé nessa. Não esperava, não esperava um disco desse. Muito legal essa faixa. Faixa 8 ali. 8 de 8? Talvez a minha nossa favorita, mas muito boa ainda. Echo! Echo! Lembrou também esse disco aqui, aquela coisa muito Mac The Marco. Muito completo esse disco, muito completo. Comparado aos outros discos, o que eu achei, mano... Tipo assim, se reinventou, tá ligado? Alguns elementos e tudo muito bom, assim. Os teclados, os pianos, a orquestra, os detalhes. É muito rico esse disco. Me lembrou umas vibes meio Melody Echo Chambers também, tá ligado? Deu um murro na cara de todo mundo esse disco, hein? Legal pra caralho. Glory of the Snow. Penúltima faixa. Clarito, tá de parabéns, parça. Última faixa do disco. Pier 4. Claro, claro, claro. Muito bom esse disco. Baita disco, baita disco, baita disco. Pô, bateu muito esse disco. É um disco muito bonito, muito rico, muito bem feito. Pra mim, foi muito o que eu falei, né? Tipo, é um Tranquility Base, o Teu no Cassino, The Car, da Clare, assim. E esse disco, realmente, assim, foi um soco na minha cara. Porque, assim, eu não tava esperando. Eu já tava meio, tipo, ai, tá bom, mais um disco da Clare, vamos lá, vamos ver, sabe? Eu já tava meio, sabe? Eu tava meio desistindo. Cara, ela coloca elementos muito interessantes no disco, assim, sabe? É um disco muito... Assim, ela se reinventou como artista pra mim nesse disco, assim, sabe? Ela conseguiu mostrar que ela consegue fazer coisas diferentes. Incrementar essas coisas, assim, sabe? Não é só fazer músicas bonitas com orquestra, com teclados e afins, assim, saca? E você vê que tem muita referência dos anos 60, você vê que tem ali um pouco dos anos 70. Lembrou, mano, desde Mac DeMarco, DeMaria, Scrumby... Às vezes, King Gizzard, com as suas músicas mais chill vibes, assim, sabe? Mais meio psicodélicas. É meio que um soft rock, é um chamber pop, bedroom pop. O título do disco diz tudo o que é esse disco. É um disco charmoso, bonito, bem feito. E não é à toa que é charm. Ponto. A capa do disco mostra essa maturidade dela com uma capa mais... Menos menina, mas mais mulher, sabe? Acho que muita gente ainda via a Clero... Acho que esse disco é realmente a carterada dela, saca? De falar assim... Rapaziadinha, matou no peito, deixa comigo, entendeu? Pra mim, mano, esse disco é nove, novezão. É quase um dez, assim, sabe? É um dos melhores discos do ano. Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, comenta aqui embaixo e me falar algum vídeo... E me fala algum outro álbum, artista, pra eu escutar aqui também. Fechou? É isso. Aquele beijo na bunda e tchau.